Menos crédito para empresas e pessoas físicas, inadimplência estável no país quando o atraso no pagamento supera 90 dias. Estas são duas tendências observadas no relatório de estabilidade financeira, documento divulgado a cada seis meses pelo Banco Central. A publicação desta segunda-feira se debruçou sobre o comportamento do sistema financeiro nacional no segundo semestre do ano passado, em comparação com o primeiro. Outra conclusão do relatório do Banco Central é que o sistema financeiro do país é forte. Isso considerando possíveis choques externos com uma política em termos comerciais mais conservadora e fechada dos Estados Unidos depois da eleição de Donald Trump e também com possíveis choques internos com a crise financeira enfrentada por alguns estados brasileiros por conta da queda na arrecadação. Além da própria atividade reduzida da economia brasileira. O sistema financeiro tem tido a capacidade de absorver esse momento desafiador, de absorver, então, embora alguns riscos tenham se materializado, do ponto de vista de inadimplência, do ponto de vista de aumento do risco de crédito, o sistema financeiro mostrou bastante resiliência e ainda se mostra bastante resiliente, bastante líquido, bastante solvente. Certamente será um ponto forte não só durante esse período de maiores desafios macroeconômicos, mas também numa retomada da economia. Segundo o relatório do Banco Central, algumas características garantem a força do sistema financeiro, mesmo neste momento de recessão na economia. Os bancos, tanto públicos quanto privados, têm um patrimônio que supera as dívidas no caso de calote. As instituições também possuem dinheiro para financiar a economia. E quando emprestam, os valores emprestados representam uma parte do volume em caixa, seguindo regras internacionais. O sistema continua muito bem provisionado, muito líquido, com níveis de capital, ou seja, com níveis de solvência também muito confortáveis e os testes de estresse não mostram dificuldades do sistema para enfrentar situações ainda mais deterioradas.